Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer mais um especial Dia das Crianças, um vídeo bem legal, bem facinho e que vai ajudar bastante vocês na venda do Dia das Crianças. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link com o meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, lá sempre tem bastante conteúdos. Vale a pena vocês começarem a seguir, que lá tem bastante coisas, assim como eu vou mostrar o que eu fiz essa semana lá também, do Dia das Crianças. Olha esses cones, que coisa mais linda. É um cone com uma trufa aqui em cima. Uma ótima ideia aí para o Dia das Crianças. Eu estou mostrando que assim, ainda dá tempo, né? Para vocês correr lá, assistir essa live e estar fazendo aí para o Dia das Crianças. Então eu fiz essa live e assim como tem vários outros conteúdos. Agora aqui eu vou fazer um pirulito aí para vocês do Dia das Crianças com algumas decorações. Eu espero muito que vocês gostem. E agora chega de conversa e bora lá para a receita. Já separei aqui todos os materiais que eu vou utilizar. Vou ver aí o que eu vou fazer. Aqui eu tenho os finis. Tenho vários finis variados. Aqui é os minis finis. Aqui eu tenho papel arroz da Papel e Prosa. Vou deixar o link aqui. Eu vou também utilizar alguns sprinkles da Alessandra Hipólita. Eu também vou deixar o link aqui embaixo. Aqui eu já estou com o meu chocolate temperado. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link com quatro métodos diferentes para estar fazendo a temperagem do chocolate. Tenho certeza que você assistindo esse vídeo, você vai conseguir aí fazer a sua temperagem. Aqui eu estou utilizando essa forma da BWB. Vou estar trazendo duas opções aí. Bem facinho para vocês estarem fazendo. O código desse pirulito é 9.465, forma da BWB de pirulito redondo. E eu estou utilizando essa barra. Essa barra, o código dela é 9.796, que é a forma também da BWB. Aqui o que eu vou estar passando é algumas lembrancinhas aí para vocês estarem fazendo. Aqui eu vou utilizar esse cabo. Esse cabo de pirulito também é da BWB, é o canudo de papel. Vou colocar aqui. Eu vou cortar um pedacinho, porque passa da minha forma. Cortei e encaixei aqui. Só vou colocar o chocolate. Na hora da decoração eu trago mais de partinho. Mexa muito bem o chocolate. Muito importante sempre mexer. Vou colocar aqui. Dou uma batidinha. Dou uma batidinha para sair as bolhas de ar. Agora aqui eu vou fazer essas barrinhas. A importante, aqui que eu vou utilizar esse papel de arroz do papel prosa. Deixa eu abrir aqui o saquinho. Pode fazer com chocolate ao leite ou então com chocolate branco. Ó, vou colocar aqui bem em contato. Vou colocar um aqui também. Com chocolate ao leite também dá para fazer. Ó, desenformei. Aqui ficou um pouquinho do chocolate. Aqui ficou um pouquinho do chocolate. Eu posso vir aqui com um palito e tirar, ó, esse excesso do chocolate. Porque na hora que eu fui bater, o chocolate veio por debaixo do papel. Ó, vou tirar só um pouquinho aqui para vocês verem. Que dá para estar tirando, porém eu não vou me importar muito porque aqui eu vou fazer uma decoração, tipo um acabamento, né? Então não vai interferir em muito. Só para vocês verem mesmo, ó. Tira aqui esse excesso. Olha só, mesmo fazendo com chocolate ao leite, olha só como fica visível no chocolate ao leite, o papel de arroz. Lembrando que esse papel de arroz é do papel e prosa. Aqui eu tenho chocolate fracionado dentro do meu saquinho. Eu vou cortar a pontinha aqui do meu saquinho. Sempre quando eu vou fazer alguma decoração, alguma coisa, eu prefiro estar fazendo com fracionado. Então, ó, cortei a pontinha. Vou utilizar também esses sprinkles da Alessandra, Alessandra Hipólito. Olha só, que caixa mais maravilhosa. Amo! Eu vou vir aqui em volta. E vou jogar aqui esses sprinkles, vou jogar esses branquinhos. Ó, vou jogar bastante, daí depois eu tiro o excesso. Ó, ó. Olha que plaquinha lindinha. Ó, esses confeitos em excesso, você tira. Aqui tá tampando aqui o desenho. Esse daqui eu vou fazer mais um pouquinho aqui embaixo. Essas plaquinhas eu acho bem legal, que dá pra fazer muitos detalhes. Dá pra inventar bastante coisa aí. Ó, jogo mais uns sprinkles. E aqui as barrinhas já estão prontinhas. Olha só. É algo aí diferente e legal. Dá pra fazer assim também essas barrinhas pro Natal, com temas natalino. Fica bem legal. Tanto que depois eu pretendo fazer lá na... Uma live lá no meu Instagram. Em breve já começam os conteúdos de Natal, né? Que já tá aí. Aqui eu estou com chocolate temperado. Eu vou utilizar pra me jogar aqui em cima. Eu não vou fazer com o branco. Aqui eu tenho os mini fins. Ó, vários, de vários tipos. Vou abrir esses saquinhos e vamos ver o que vai sair aqui nessa decoração. Algo muito legal também de se fazer é pegar aquelas barras, colocar direto vários fins assim no fundo da forma e já jogar o chocolate. Também é uma ótima opção aí. Fica bem legal. Mas aqui eu vou fazer diferente, colocar aqui ó, um pouquinho de cada. Daí eu vejo aqui o que que vai sair. Ó, vou jogar aqui o chocolate. Ó, eu joguei. E agora eu vou colocando os fins. Vou misturando. Ó, vou colocar os ursinhos. Ali eu deixei o ursinho deitado. Deixa eu tirar ele, que não é pra ele ficar deitado não. Ó, já secou o chocolate. Dou uma molhadinha aqui. Ó, eu vou colocar no pirulito inteiro. Eu ia deixar um pedaço, mas eu não vou não. Vou fazer nele tudo, tá? Tá? E aqui, o meu pirulito de fine. Já está prontinho. E as minhas barrinhas. Ó, pirulito de fine e barrinha. Espero que vocês tenham gostado desse pirulito de fine. Essa opção de barrinhas também, que pode estar utilizando o ano todo, porque tem vários temas, né, que vocês podem estar fazendo. Agora aqui eu vou embalar. Esse pirulito eu vou colocar nesse saquinho. Esse saquinho, a medida dele é 15 por 22. Ó, encaixa ele aqui dentro. Ele fica bem pesadinho, devido ao fine. Vou usar a minha tag da Débora Bento. Cortar aqui um pedacinho. Esse aqui é um fiozinho prata, mas pode ser uma fita de cetim também. Fica bem legal. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu encaixar já a minha tag aqui dentro do saquinho. Do saquinho não, né? Do... 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 Fiozinho. Validade desse produto, como não tem nada assim que estrague, dura bastante. Não tem aí essa preocupação de recheio estragar. Então dá pra ficar aí até um mês, tranquilamente. E olha só como ele ficou lindo. Deixa eu embalar a barra também. A barra eu vou colocar aqui num saquinho menor. Eu vou utilizar esse daqui. Esse é a medida dele. É 10 por 14. Deixa eu ver se cabe. Coube. Ó, coube quase o tamanho mesmo. A barra eu dobro. Ó, vou dobrar esse excesso do saquinho. Dobra aqui. E dobro essa outra parte. Venho com o durex. Deixa eu ajeitar aqui bem bonitinho. Tá aqui a minha opção. Olha esse pirulito, como ficou legal. Cheio de fine. Pensa como a criançada vai amar. Ó, com a minha tag da Débora Benton. Minha etiqueta da Débora Benton. Olha só a barrinha, como ficou legal também. Dentro do saquinho. Eu vou pesar aqui. Deveria ter pesado o pirulito antes de colocar os fines, mas agora já foi. Ó, essa barrinha tem 58 gramas. E o meu pirulito, 157 gramas. O pirulito está pesado devido aos fines que foram muitos. Deixa eu ver, cada saquinho desse tem 15 gramas. E foram vários saquinhos. Então, tem uma grande parte aqui é o peso do fine. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal. E agora, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.